E você, João, você que precisava de ser ator, ou você já é atordoado, é melhor ficar como apresentador mesmo? Galera, eu nunca pensei em ser ator. Não, você falava quando você era pequeno que você gostava de saber que você era o beijo técnico ou não, você perguntava pro Tarcísio Meira na pizza, você perguntava pra todo mundo, como é que é? Aí você pegava a maçã e viajava, pra ficar ensaiando em casa. Eu vou ser sincero, o ator nunca quis ser, mas tem umas cenas ali que a gente de vez em quando fala Putz, bem que eu podia estar lá, né? Aí, tá vendo? Isso, fazer você fazer papel de árvore, você vai ver o que é.